Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? DJ Kamikaze, pô Ela me conhece e sabe que eu sou marginal Aí que elas adoram, gostam do meu parafal Brotou aqui no borro, veio só com as gostosas Então bota com as colegas e volta com a nossa Trova vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça E vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Ela me conhece e sabe que eu sou marginal Aí que elas adoram, gostam do meu parafal Brotou aqui no borro, veio só com as gostosas Então bota com as colegas e volta com a nossa Trova vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça E vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Vai roçando com a xereca, na ponta da minha pistola